8% das crianças têm algum tipo de restrição alimentar. Segundo os especialistas, o número de alergias tem aumentado entre os pequenos nos últimos anos. Mas para melhorar a qualidade de vida, a indústria tem investido em produtos para que essas pessoas não abram mão do prazer de comer. Quando tinha só seis meses de vida, Maria Fernanda foi parar na UTI por causa de um choque anafilático, uma reação alérgica que gera uma pane no organismo. Só quando ela fez dois anos é que a causa foi descoberta. Maria Fernanda não pode ter sequer contato com ovo e leite. Você vai testando receita, você vai descobrindo um monte de coisas, você vai descobrindo pão que não tem, pão que tem, vai lendo rótulo e aí vai adaptando. Fica até mais saudável, tem amigas minhas que falam assim, eu gosto de não estar na casa da Raquel porque o bolo tem menos colesterol, o salgado tem menos colesterol, é assim, a gente vai adaptando. Minha mãe prepara um quiche, ela sempre diz pra mim que eu não posso pegar nada com leite, que eu não posso, que eu não preciso comer escondido. Tem coxinha, quibe, tem docinho, tem aquele docinho de colher, né? É, brigadeiro de colher. É, muitas outras coisas. Por via das dúvidas, a mãe carrega sempre medicamentos capazes de interromper uma crise e o número de crianças com alergia tem aumentado. Segundo a Sociedade Brasileira de Alergologia, 8% das crianças e 2% dos adultos têm algum tipo de restrição alimentar. Há várias hipóteses sobre a origem destas alergias. O quarto cesário, ele bloqueia aquela parte da passagem da criança no canal. E essa passagem seria importante pra formação de uma flora intestinal, que seria importante pra prevenção da sensibilização, ou seja, prevenção das alergias. E a ciência avança em métodos mais precisos para descobrir quais as substâncias que causam as alergias. Um novo teste, que custa R$ 1.800,00, permite testar a reação a 112 moléculas de diferentes alimentos, com uma gota de sangue. É um exame que é interessante ser feito em pacientes que têm múltiplas alergias alimentares, aqueles de pacientes que você não consegue, na verdade, definir qual é o alimento que está dando reação, pra você ter certeza a que alimento está dando reação e não tirar o alimento de um paciente sem necessidade. A engenharia de alimentos tem contribuído para que os alérgicos atendam às restrições alimentares sem abrir mão do prazer de comer. Há hoje no mercado uma vasta oferta de produtos que não incluem na composição as substâncias que mais causam alergias alimentares. Hoje é possível encontrar desde biscoitos sem a proteína glúten, a iogurtes sem lactose. Pra quem não podia comer nada, mesmo que tenha uma diferençazinha, acho que satisfaz, né? De todo jeito, mata a vontade um pouquinho.